Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com a graça de Deus, nós estamos aqui para mais um programa Escola da Fé. Estamos estudando toda a nossa doutrina católica. Já começamos há bastante tempo, desde lá do comecinho, falando de Deus. Quem é Deus, falando depois sobre a história um pouco da nossa igreja. E agora nós estamos estudando também a igreja. Depois nós temos já caminhado bastante. A aula passada nós falamos da igreja, hoje eu quero falar sobre a igreja no sentido apostólico. A igreja é apostólica. Você sabe que a igreja tem essa identidade, una santa católica apostólica. Nossa conversa hoje é sobre a igreja que é apostólica. Vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, hoje vamos conversar um pouco sobre a igreja é apostólica. Jesus deixou uma identidade na igreja. Assim como você tem a sua identidade e na sua carteirinha de identidade tem quatro sinais que são seus, né? Quais são esses sinais? Tem lá a sua foto, tem o número do seu RG, tem a sua assinatura e até impressão digital. Então, para quê? Para que ninguém confunda você com outra pessoa. Então, para que a igreja que o Cristo instituiu sobre Pedro e os apóstolos não se confunda com outras igrejas, então Cristo deixou essa quatro marcas, essa quatro identidade. Una, santa, católica e apostólica. Vamos conversar sobre isso devagar. Vou começar aqui primeiro falando da igreja que é apostólica. Quero mostrar a vocês um material onde vocês podem estudar isso com mais profundidade. Esse livro, a minha igreja, tem um capítulo inteiro sobre isso. É tudo sobre a igreja. A minha igreja. Sobre a história da igreja, nós temos uma coleção de histórias da igreja. Aqui, esse primeiro volume, a história da igreja antiga. Nós temos também a história da igreja na Idade Média. É esse outro volume aqui. Ok? E temos a história da igreja contemporânea, até os dias de hoje. São três volumes. Quem quiser estudar a história da igreja com um pouco mais de profundidade, tem aí esse material. Ok? Bom, vamos em frente. Então, a igreja é fundada sobre os apóstolos. Na missa tem, quando é a missa de um apóstolo, tem aquela oração que reza assim, Pastor Eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. Olha aí. Cristo não abandonou, foi embora, deixou a igreja ao Deus dará com si. Não, ele deixou os apóstolos e a igreja, então, é guardada por eles constantemente pelos apóstolos. E assim, a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, diz a oração, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor Norte. É uma oração eucarística. Na festa dos apóstolos, essa oração eucarística é rejada pelo sacerdote. Então, Cristo deixou os apóstolos para ser os protetores da igreja, os guias da igreja. A gente sabe que eles são sucessores, os nossos bispos hoje são sucessores dos apóstolos. Então, a igreja sempre teve essa ordenação. O Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos e todos os leigos da igreja. Isso dá à igreja essa estrutura bastante forte, que não deixa ela ser confundida com outra coisa. Dentro da igreja católica, ninguém cria uma igreja separada e independente. Houve tentativas, mas, infelizmente, causaram cisões. Infelizmente, houve cisões, mas a igreja continua na sua unidade. Então, o catecismo da igreja, lá no parágrafo 764, diz que o germe e o começo do reino são o pequeno rebanho. Que pequeno rebanho? Aqueles 12 apóstolos que o Cristo instituiu. A lista tem a semente do reino de Deus. O Conselho Vaticano II falou, no documento Lumen Gentium, lá no número 48, que a igreja é o germe do reino de Deus, é a semente do reino de Deus. Então, nesse pequeno rebanho que o Cristo formou, preparou, durante três anos, e depois ele mandou que esses apóstolos na Santa Ceia fizessem a celebração da Santa Missa, fazer isso em memória de mim. Então, Cristo os tornou sacerdotes do reino. Então, é por isso que a igreja, então, ela é dita apostólica, ela é centrada, apoiada nos apóstolos, como a gente vai ver. Então, Cristo veio, ele é o pastor, mas colocou os pastores. Ele fala para o São Lucas, lá no capítulo 12, no versículo 32, ele coloca algo muito interessante, que Jesus coloca os pastores para reinar. Ele fala, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Veja, Cristo veio ao mundo para implantar aqui o reino de Deus. Tanto é que a gente reza, quando você reza o texto, os mistérios luminosos, na terceira dezena, você reza exatamente isso, o anúncio do reino de Deus e o chamado à conversão. Então, esse reino de Deus que Jesus veio trazer ao mundo, ele entregou na mão dos apóstolos. Vale a pena você conferir essa citação de São Lucas 12, 32, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. É uma colocação muito bonita. Também, isso aparece lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 16, e depois Jesus diz também no Evangelho de São Lucas, Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Uma coisa que eu repito sempre aqui nas nossas aulas, mas eu gosto sempre de repetir, porque sempre tem alguém que não ouviu, qual é a lógica do Pai, vamos dizer assim, para a salvação do mundo? O Pai envia o Filho, o Filho envia a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem me ouve, ouve aquele que me enviou. Está vendo? O Pai enviou o Filho, o Filho envia a igreja. Por isso que não pode existir essa coisa meio nova que está surgindo, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Cristo sim, igreja não. Se você cortar a igreja, você corta o plano da salvação de Deus. Que o plano da salvação do Pai é esse, o Pai manda o Filho, o Filho manda a igreja. É a igreja que vai distribuir a graça da redenção pelos sacramentos. Se você não tem a igreja, você não tem um sacramento, se é um sacramento, você não tem a salvação. E Jesus fala ainda mais, se você conferir no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 29, Jesus fala para os apóstolos assim, Eu, pois, disponho o reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor. Está entendendo? Eu disponho o reino para vocês, para vocês levarem para o mundo, assim como o Pai dispôs para mim. O Pai entregou o reino ao Filho e o Filho entrega à igreja, para que a igreja estabeleça esse reino na história da humanidade. E tem mais, eu gosto de repetir essas passagens, lá no Evangelho de São João, agora, no capítulo 13, no versículo 20, Jesus diz, em verdade, em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vocês estão vendo a sequência? Está percebendo bem? Quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, é o Pai que envia o Filho, o Filho que envia a igreja. Entendeu bem? Por que a igreja, então, é apostólica? Porque Cristo entregou na mão dos apóstolos a igreja. Hoje, os nossos bispos, sucessor dos apóstolos, e o Papa sucessor de São Pedro. No Evangelho de São João, capítulo 17, no versículo 18, Jesus ainda reza assim, como naquela oração sacerdotal dele, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha aí. Jesus agora está rezando, lá na oração, no final da Santa Ceia. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, isso fica bem claro. Qual é o projeto de Deus para a salvação da humanidade? O projeto do Pai é este. O Pai envia o Filho, o Filho cumpriu a sua missão, evangelizou, pagou com o preço da sua vida o nosso resgate das mãos do demônio, nos trouxe para a liberdade dos filhos de Deus. Isso se aplica em nós pelo batismo, e enviou os apóstolos para, então, estabelecerem no mundo o reino de Deus. Como o Pai me enviou, eu também os envio. Isso Jesus colocou para os apóstolos no dia da ressurreição, quando ele aparece lá para os apóstolos, na Santa Ceia, ou, desculpa, no cenário, logo no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, quando ele institui o sacramento da confissão. Como o Pai me enviou, eu também os envio. A quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados. Que coisa maravilhosa. Uma das coisas mais maravilhosas que Jesus fez para nós é realmente deixar o sacerdote para o perdão dos nossos pecados. Quem de nós não peca, gente? E você sabe que pecar é ofender gravemente a Deus. É você viver sem Deus. Mas na medida que os sacerdotes, pelo poder do Altíssimo, pelo poder de Cristo, do Pai e do Espírito Santo, ele nos dá o perdão, pronto. Eu estou reconciliado com Deus, comigo e com a Igreja. Bom, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, a gente encontra a seguinte colocação. Jesus reuniu os seus doze discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos, de curar todo o mal e toda a enfermidade. Está aí. O capítulo 10 de São Mateus é o envio que Jesus faz dos seus discípulos. como eles iam enfrentar um mundo totalmente pagão, como São Paulo enfrentou nas visitas dele, aquelas cidades que hoje são lá da Turquia, um mundo totalmente adverso, tanto por parte dos judeus da época, quanto por parte dos pagãos. Então, Cristo deu a eles esse poder maravilhoso. Expulsar os espíritos imundos, curar todo o mal e toda a enfermidade. Hoje, a gente percebe, e quem fala isso, inclusive, é Santo Ambrósio, que bateu Santo Agostinho, que lá na época dos apóstolos, esses efeitos eram muito mais fortes. Por quê? Porque a Igreja não tinha ainda se estabelecido no mundo. Então, Santo Ambrósio diz, já no nosso tempo, que era o século IV, hoje nós já temos aí a teologia, a pregação dos sacramentos. Então, hoje, esses efeitos diminuíram a expulsão de demônios, mas não acabou. Pode ter diminuído, porque a Igreja se estabeleceu com mais força agora. Muito bem, Jesus diz, bem no final da presença dele aqui nesse mundo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. E depois, ensinar a todas as nações, batizar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Está aí, olha. Ele envia os apóstolos para pregar. São Paulo, quando ele vai se despedir dos bispos de Éfeso, que iria para Roma e sabia que em Roma ele ia morrer, então São Paulo se despede dele e fala assim, cuidai de vós. Isso está nos Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha aí. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Sabe, gente, ninguém pode se intitular bispo. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas igrejas por aí que a pessoa se intitula bispo, aí eu sou bispo. Mas peraí, mas de onde é que vem esse poder? O poder de bispo só pode vir de Cristo, na sucessão apostólica, até chegar. Então, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a Igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha aí. Essa igreja que o Cristo adquiriu com o seu próprio sangue é que São Paulo recomenda aos bispos que cuidem dela como bons pastores. E essa é a missão dos bispos, também dos sacerdotes, também dos diacos. São Paulo fala, porque eu sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Olha aí. Mesmo dentre vós surgirão homens que iam de proferir doutrinas perversas. Em outro lugar, São Paulo fala doutrinas diabólicas. Com o intuito de arrebatar após si os discípulos. Confira lá. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 até 30. Bom, vamos fazer o nosso intervalo e já voltaremos. Meus caros amigos e amigas, de volta já estamos aqui com a nossa Escola da Fé. Quero mostrar a vocês mais um livro que ajuda nesse assunto. Lá que eu comecei esse programa Escola da Fé, que eu já nem sei mais quantos anos tem, parece que já está com mais de 25 anos. A primeira coisa que eu fiz foi lançar uma coleção de três livros, onde esse daqui é o terceiro. Eu lancei o Sagrado da Tradição, o Sagrado da Escritura e o Sagrado do Magistério. Esse terceiro volume, sobre o Sagrado do Magistério, ajuda a gente a entender esse assunto que nós estamos conversando hoje. A Igreja é apostólica. Os apóstolos formam, os bichos formam o magistério da Igreja junto com o Papa. Então, o que é esse magistério da Igreja? Aqui você pode conhecer. Quero mostrar a vocês um livro muito bonito, Dom Henrique Soares. Esse livro é O Mistério da Eucaristia e a Sacralidade do Sacerdote. Dom Henrique Soares se preocupava muito com a liturgia, com a celebração eucarística, com a eucaristia e com os sacerdotes. Então, nesse livro aqui, que nós estamos lançando depois da morte dele, com a autorização da sua família, especialmente do seu irmão, que é advogado, o Adriano, o doutor Adriano, porque Dom Henrique queria, ele pediu para mim, publicar os livros dele na nossa editora. Ele pediu pessoalmente. Então, está aí mais um livro dele. É um verdadeiro tratado sobre a Eucaristia. Tem 15 capítulos aqui sobre a Eucaristia e depois tem mais capítulos sobre o sacerdote. Como é que o sacerdote deve exercer realmente o sacerdócio dele. Bom, ainda sobre essa matéria de hoje, o livro sobre os Doze Apóstolos. Muita gente quer saber como é que foi a vida dos Doze Apóstolos, como é que morreram, o que cada um fez. Eles se espalharam pelo mundo. Então, nesse livrinho aqui, eu fiz uma pesquisa, o mais profundo é que eu consegui, sobre a vida de cada um deles. Os Doze Apóstolos. E vamos em frente com a nossa caminhada. Eu estava falando aqui, antes do intervalo, que São Paulo colocou os bispos de Éfeso na despedida dele. Cuidai de vós mesmo e do todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha aí. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Por quê? Porque haverá falsos pastores, haverá heréis que vão entrar no meio do rebanho como lobos cruéis. E todos os apóstolos denunciaram isso. São Pedro, São Paulo, São João. E a Igreja sabe que onde foi lançada a semente do Evangelho, o demônio vem e lança a semente do joio. Isto foi desde o começo da Igreja e vai até o Cristo voltar. Também nos dias de hoje, nós temos heresias dentro da Igreja. A gente sabe disso. Quanta gente que não quer seguir esse catecismo da Igreja Católica, né? Está aqui. O catecismo ensina uma coisa e de repente você vê alguém ensinando diferente do que está aqui. É aquilo que São Paulo diz, né? Dentro de vós mesmos surgirão os falsos profetas. Jesus deixou bem claro, já no Sermão da Montanha, Jesus deixa bem claro, né? Cuidado com os falsos profetas. Eles virão a vocês vestidos de cordeiro, mas são lobos cruéis. Então, actam a gente. Bom, continuando a falar da Igreja como apostólica, né? Um documento importante do Conselho Vaticano II, Adientes, né? É um envio à Igreja a evangelizar os povos, né? Chama Adientes. Diz assim que a Igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos. E isto tem três sentidos, num tríplice sentido. Quais são esses três sentidos? Primeiro, ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Está lá na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, São Paulo fala, né? Nós somos herdeiros dos apóstolos e dos profetas. O capítulo 21, do livro do Apocalipse, fala a mesma coisa, né? Testemunhas escolhidas, enviadas em missão pelo próprio Cristo. É Ele que escolhe e que envia. Jesus falou bem claro, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E a gente sabe que Ele passou aquela noite em oração para depois escolher, no meio daquela multidão, no meio dos seus discípulos, escolher os doze que iam segui-lo, né? Bom, então a primeira razão é essa. A segunda razão, a Igreja conserva e transmite, com o auxílio do Espírito Santo que nela habita, o ensinamento dos apóstolos. Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, a gente encontra exatamente isso, né? Eles eram unânimes na oração, na fração do pão e, no quê? Na doutrina dos apóstolos. Em que que a Igreja cresceu, se estabeleceu? Na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos receberam do Cristo. Então, está aí. Ela conserva, transmite, com o auxílio do Espírito Santo, que habita nela, né? Esse ensinamento. Então, São Paulo falava, né? O depósito precioso da fé. As salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. São Paulo colocava isso para Timóteo, né? Bom, o terceiro motivo é esse. A Igreja continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos, até a volta de Cristo. Então, os apóstolos, hoje que formam o magistério da Igreja, os nossos bispos, né? Formam esse colégio apostólico, né? Qual é a missão básica dele? Ensinar. Eles são os mestres da doutrina. Santificar a Igreja, né? Pela bênção, pela celebração da Eucaristia, né? Pela pregação. E governar a Igreja. É o munos, né? O munos quer dizer a missão sagrada que Cristo confiou a eles até ele voltar, né? Bom, graças ao que eles sucedem na missão pastoral, nós temos então aí o colégio dos bispos assistido, né? Pelos presbíteros que ajudam, né? Sempre em união com o sucessor de Pedro, né? Que é o pastor supremo da Igreja. Está lá na agente número 5, essa colocação. Só está na Igreja, em comunhão com a Igreja, quem está na obediência, né? Aí dessa linha. Hoje nós temos visto algumas coisas meio estranhas, né? Que é preciso a gente dizer aqui. De vez em quando a gente vê aí alguns vídeos na internet de gente dizendo que a Igreja está sem Papa, né? Que a Sé Romana está vacante porque não aceitam o Papa Francisco, não aceitam até os outros Papas depois do Conselho Vaticano II. O que é isso, gente? O que é isso? A eleição dos Papas, de todos os nossos Papas depois do Conselho, né? Terminou com Paulo VI, depois João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, né? Papa Francisco, todos eles foram eleitos legitimamente. Na história da Igreja houve falsos Papas, né? Mais ou menos uns 37 antipapas. Mas por quê? Porque havia um Papa eleito legitimamente e depois, às vezes, um grupo de cardeais, por motivos vários, se rebelavam, elegiam um outro Papa. Mas esse outro era antipapa. Então, aquele que foi eleito legitimamente pelo conclave é Papa legítimo. Entende? Então, mesmo que a gente possa não concordar com alguma, não sei, palavra do Papa que não seja de religião, que o Papa não é infalível quando ele fala de outros assuntos. O Papa só é infalível quando ele proclama um dogma, um dogma da fé. Ou então, numa encíclica, alguma coisa assim. Mas, quando o Papa dá uma opinião sobre política, sobre economia, sobre, não sei, música, você não é obrigado a concordar com ele. Não é pecado. Mas outra coisa é respeitar o Papa como Papa. eu gosto de lembrar que Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, na época dela, a igreja estava numa crise tremenda. Lá por volta de mil trezentos e pouco, o Papa tinha ficado setenta anos lá na França, em Avignon, no Palácio de Avignon, que existe até hoje lá, um palácio gigantesco. E o Papa não voltava para Roma, havia problemas, Catarina de Sena, aquela freirinha de trinta anos, saiu lá de Sena na Itália, foi lá conversar com o Papa, Gregório XI, e disse para o Papa a santidade, volte para Roma. O Estado Pontifício está abandonado e o Papa voltou. Ou seja, ela respeitou o Papa, amou o Papa, mas colocou para o Papa o que Deus falava para ela. e ajudou a Igreja a voltar à sua unidade. Bom, no livro do Apocalipse tem uma passagem muito bonita, muito interessante, que eu quero aqui a gente dar uma desdobrada nela. Se você quiser acompanhar, está com a sua Bíblia aí, você pode pegar aí, é o finalzinho do Apocalipse, nós estamos lá no capítulo 21, que está assim, a partir do versículo 9, São João, naquela visão que ele teve, aquele êxtase que ele teve, a visão, essa revelação do Apocalipse, porque Apocalipse quer dizer revelação em grego. Ele diz assim, levou-me em espírito a um grande e alto monte, a um anjo, um anjo levou-me em alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém. O que é essa cidade santa, Jerusalém? A igreja, simbolizada pela Jerusalém, que desceu do céu, de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Então, São João vê a igreja, triunfante, descendo do céu, revestida da glória de Deus. E aí, nessa imagem que ele viu, o Apocalipse, ele é todo assim, figurativo, é todo assim, desse tipo. assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Olha, ele vê a igreja como se fosse assim uma pedra preciosa, o jaspe cristalino é uma pedra preciosa. Então, ele vê a igreja, isso é símbolo do brilho, da glória, da beleza da igreja. E engraçado que depois ele detalha essa igreja, tinha grande e alta muralha, com doze portas. Por que grande e alta muralha? Porque as cidades antigas, importância, eram fechadas de muralha. Se você vai nas cidades antigas ainda hoje, cidade da Idade Média, por exemplo, em vários lugares da Espanha, em Roma, você vai ver cidades cercadas de muros ainda hoje. Por exemplo, Ávila, a cidade de Santa Tereza de Ávila, eu pude estar ali em Ávila, a cidade inteirinha fechada de muralhas. Muralhas feitas lá na Idade Média. Então, a grande muralha era sinal de grandeza, de fortaleza. Tinha grande e alta muralha com doze portas. Presta bem atenção nessas doze portas. Guardadas por doze anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Era a igreja do Antigo Testamento. Doze portas. Três para o norte, três para o sul, três para o leste, três para o oeste. É sinal do quê? A igreja aberta para o mundo inteiro. A catolicidade da igreja. E depois ele diz, ao oriente havia três portas, ao setentrião três portas, ao sul três portas e ao ocidente três portas. Três portas para o norte, sul, leste e oeste. A muralha da cidade, agora preste atenção, tinha doze fundamentos, alicerces. Com o quê? Com os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, de nove até doze. Então, olha que beleza. Ele veio a igreja descer do céu com uma pérola preciosa, cercada de altas muralhas, é um poder, com doze portas. A cidade antiga tinha essas portas que se fechavam à noite. três para o norte, sul, leste e oeste, com os nomes das tribos de Israel. Mas, no fundamento, o que segura essa cidade, o que ele vê? Ele vê doze colunas, doze fundamentos, com o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Aí você tem a igreja apostólica, assentada sobre os apóstolos. O que vale a dizer que sem os bispos não tem igreja, não tem igreja católica, porque eles são o fundamento da igreja. Ok? Então, a igreja é hierárquica, não é? Os padres da igreja dizem uma coisa muito interessante, não é? Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ubi Ecclesia, ibi Ecclesia, ibi Ecclesia, que quer dizer o seguinte, onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo, está Cristo. É bonito, quem são os padres da igreja que diziam isso? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Basílio Magno, São Gregório de Nice, São Gregório de Anzeno, não é? Diziam, onde está Pedro, está a igreja. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Ubi Ecclesia, ibi Ecclesia, onde está a igreja, está Cristo. Está aí. Então, esta é a força, a força da igreja, assentada sobre os apóstolos. Bom, o Catecismo da igreja diz, no parágrafo 761, 761, o Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Até o reino de Deus se estabelecer na terra, que vai se estabelecer quando? Quando Jesus voltar, na paruzia. Então, foi Cristo quem colocou para a igreja essa estrutura. Pedro, Papa, os apóstolos, os bispos, os presbíteros, que são auxiliares dos apóstolos, os bispos, e o povo de Deus. Está aí. E a gente vê que isso vem desde o primeiro século até hoje. Beleza? Então, vamos para mais um intervalo. Voltaremos rapidinho. Meus amigos e amigas, vocês sabem que uma escola se faz com livros. É impressionante que tudo evolui nesse mundo, mas o velho livro continua. No começo, quando inventaram a internet, aí tinha um, acho que era um CD, ele era feito até de papelão. Era até meio, aí depois inventaram um pouco mais compacto. Aí depois passou, aí fizeram um CD, já rígido, parecia aqueles longplay antigos, pequenos. Aí agora, o CD também entrou em desuso, agora inventaram o pendrive. E daqui a pouco o pendrive já não vai usar mais, porque agora já vai tudo online. Mas o velho livro continua. É impressionante. Porque o livro, você não precisa de máquina para você usar. Você tem um pendrive, você tem que ter aí um computador. Você tem um celular, você tem que carregar o celular. O livrinho não. O livrinho, você põe ele na bolsa. Aí você está lá no trem, você pode ler. a gente entra num trem na Europa, moçada toda com o livro na mão lendo. Há aquelas viagens que faz duas, três horas. Aí você vai no médico, fica esperando o médico te atender, às vezes demora um pouco, você está com o livro ali. Não precisa carregar, não precisa nem nada. Então, é isso mesmo. É de pai para filho. Eu tenho livros que foram da minha mãe. Já está amarelinho. Livros que tem mais de 100 anos que foram escritos. Quero mostrar a vocês um livro. A vida na Palestina no tempo de Jesus. Como é que era a vida lá na Palestina no tempo de Jesus? Isso aqui ajuda a gente a entender os evangelhos. Porque Jesus era um cidadão judeu. Vivia na realidade judaica, realidade econômica, política, financeira, tudo, né? Religiosa. Ele frequentava o tempo, frequentava a sinagoga, frequentava as grandes festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Yom Kippur, etc. E Jesus sempre usou as coisas do seu tempo para ele pregar. Então, você vê Jesus falando do trigo, do joio, da pesca, falando do mar, falando do que? Da figueira, falando do vinho, falando da ovelha, falando do pastor. O que era isso? Era a vida do seu tempo. Jesus foi um homem encarnado no seu tempo. Igual a nós em tudo, desacata os hebreus, né? Exceto no pecado. Então, esse livro aqui ajuda a gente a compreender ele. Quero mostrar também a vocês o seguinte, né? A doutrina toda que os apóstolos deixaram está hoje resumida no catecismo, mas tem gente que não sabe usar o catecismo. Então, eu escrevi um manualzinho pequeno, tem aqui 40 páginas, né? 40 e 8 páginas, como usar o catecismo da igreja católica. Você pode usar de várias maneiras, você pode ler do começo ao fim, ou você pode ler cada uma das partes que você preferir conversar, são quatro páginas, ou você pode usar para consulta. Aí, eu coloquei aqui uma espécie de um índice temático, onde você, pela palavra que você quer pesquisar, você tem o número do parágrafo do catecismo que indica, por exemplo, você quer, o catecismo fala sobre purgatório. Então, vem aqui, tem ordem alfabética, você procura aqui a palavra purgatório. Pronto, está aqui, purgatório, 1030. Então, você vai lá no parágrafo 1030 do catecismo, você vê o que o catecismo fala sobre purgatório. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu respondo muitas perguntas toda noite, eu tenho, pelas minhas redes sociais, eu tenho uma live toda noite que eu chamei de Pergunte e Responderemos. É a continuação do nosso programa aqui na TV Canção Nova. E, gente, eu fico impressionado de ver como é que o nosso povo tem dúvida. Vocês terem ideia? Eu respondo por semana, mais ou menos, umas 100 perguntas, às vezes até mais. Mas, o catecismo ajuda você a tirar as suas dúvidas. Então, use o catecismo, aprenda a usar o catecismo, ensine as pessoas a usar o catecismo, porque é o manual que vai tirar o povo católico da ignorância religiosa. Não tem dúvida de dizer isso. Bom, vamos em frente. Então, eu estava dizendo que o Senhor Jesus, ele dotou a sua igreja de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Isso está no catecismo da igreja, parágrafo 761. Bom, uma coisa que eu já falei aqui, mas que eu repito, ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. Não, eu não posso por minha própria conta. Não. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Entende? não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Não é a autoridade que te dá poder para pregar. Desculpa, não é a comunidade que te dá poder para pregar. A igreja não nasce do povo. Não, a autoridade vem de Cristo. Por isso, nós temos que obedecer a Cristo. Pregar aquilo que Cristo manda. lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, quando Jesus se despedia dos apóstolos para o céu, o que ele disse? Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi, tudo que eu vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, quem evangeliza, quem prega, prega em nome de Cristo. Aí, meus amigos, eu não posso pregar o que eu quero. eu tenho que pregar o que a igreja ensina. Bom, uma coisa que a igreja nos ensina é que ela é infalível quando ela ensina a doutrina e ensina a moral, a fé e a moral. Não adiantava nada Jesus deixar para nós o Evangelho da salvação se esse Evangelho pudesse ser corrompido. o que adiantaria, por exemplo, vou fazer uma comparação, o que adiantaria alguém, por exemplo, inventar, por exemplo, um remédio aí para curar o câncer? Vamos supor que inventasse um remédio que curasse qualquer tipo de câncer. Ótimo! Você tem que preservar esse remédio, a fórmula dele. Se alguém mudar essa fórmula, corromper esse remédio, esse remédio não vai curar mais. Estão entendendo? Então, Cristo deixou um remédio para curar o câncer do pecado que leva para o inferno. Esse remédio, o que é? É a doutrina que ele deixou. Entende? Então, por que que ele garantiu à Igreja essa infalibilidade quando ela ensina a doutrina? Para que não se corrompa, para que esse remédio não se corrompa. O que adiantaria ele deixar esse remédio se esse remédio se corrompesse? É por isso que eu já falei aqui, que no Vaticano tem a congregação mais importante que é a congregação da doutrina da fé. Sagrada congregação da doutrina da fé. Para quê? Para não permitir que esse depósito da fé se corrompa. É por isso que existe essa missão da Igreja. Bom, Jesus disse lá na Santa Ceia bem claro para os apóstolos, está lá no Evangelho bem claro do capítulo 13 até o capítulo 17 de São João, Jesus diz lá eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paráclito para que fique eternamente convosco. Veja bem, Jesus estava se despedindo mas ele fala mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou pedir ao Pai para que o Pai mande outro paráclito porque essa paráclito ela era uma paráclito grega mas quer dizer o que? Consolador, advogado, para que fique eternamente convosco. Olha que beleza. Jesus pediu ao Pai para mandar o Espírito Santo e mandou. No dia de Pentecortes Cristo veio, o Espírito Santo veio e ficou para sempre com a Igreja até ele voltar. E Jesus fala é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, não o conhece, claro, porque o mundo está afastado de Deus, mas vós o conhecereis. Olha aí. Porque permanecerá convosco e estará em vós. Note essas duas coisas, gente. O Espírito Santo não só permanece conosco mas ele está em nós, dentro de nós. É por isso que Jesus disse não vou deixar ir órfãos. Você pode conferir isso aí. De Moisés de São João capítulo 14 versículo 16 até o versículo 18. E Jesus ainda depois ele fala mais disse-vos essas coisas enquanto eu estou convosco. Mas o paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome ensinar-vos-á todas as coisas. Olha porque que a Igreja é infalível na doutrina. Porque o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou um papelzinho escrito. Mas ele garantiu o Espírito Santo recordará a vocês tudo o que eu vos tenho dito. Os apóstolos começaram a escrever 20 anos depois que o Cristo foi para o céu. Diz a estudiosa que a primeira meu documento da Bíblia do Novo Testamento é a carta que São Paulo escreveu aos Testalonicenses. Mas já lá por volta do ano 50 e pouco. Mas Jesus garantiu o Espírito Santo vai relembrar vocês tudo o que eu tenho dito e ensinar-vos a vocês todas as coisas. Preste atenção nesse todas as coisas. Gente, isso está escrito no Evangelho. Capítulo 14 de São João versículo 25, 26. E depois no capítulo 16 de São João versículo 12, 13 Jesus fala muitas coisas eu ainda tenho a dizer-vos mas não as podeis entender agora. Mas não tem problema quando vier o paráclito o Espírito da Verdade que o Pai enviará ensinar-vos a toda a verdade. Lá ele falou todas as coisas aqui ele fala toda a verdade. quer dizer é uma promessa está em João 16, 12 e 13 é uma promessa que ninguém pode duvidar. Se eu duvidar que a Igreja me ensina a verdade eu estou duvidando de Cristo porque foi promessa dele para os apóstolos lá no ano 33 antes dele sofrer a paixão. E além disso ele ainda diz eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então será que a Igreja esse magistério da Igreja pode errar o caminho da salvação? Não pode porque tem a garantia de Cristo. Deus quer que todos se salvem em São Paulo escreve e chega ao conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo capítulo 2 versículo e onde é que está essa verdade? São Paulo fala a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Está lá 1 Timóteo 3 15 é bonita essa expressão de São Paulo a Igreja é a coluna e o fundamento fundamento quer dizer alicerce da verdade. Eu gosto de fazer aqui uma comparação imagina um prédio quando você vai fazer um grande prédio qual é a primeira coisa que os engenheiros fazem ou arquitetos faz a fundação e aquela fundação que você não enxerga porque ela fica enterrada no chão mas é aquilo ali que segura o prédio. Depois que eles fazem um imenso de um alicerce e quanto mais alto é o prédio mais profundo é o alicerce aí eles lançam as colunas as colunas verticais e as vigas horizontais e amarra tudo isso olha assim parece um esqueleto de concreto né no ar pronto aí você tem a estrutura do edifício fundamento e as colunas o resto depois não importa não importa se você vai fechar as paredes de vidro se você vai fechar de tijolo se você vai fechar de placas de metal por quê? Porque não são as paredes que dão a segurança ao prédio o que dá a segurança ao prédio são as colunas e o alicerce o fundamento então quando São Paulo fala que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade ele está dizendo a igreja que sustenta a verdade confira isso primeira carta de São Paulo Timóteo capítulo 3 versículo 15 quer dizer quem se desgarra da igreja se desgarra da verdade cuidado cuidado com essa onda de hoje eu quero o Cristo mas eu não quero a igreja é a igreja que montou para nós os evangelhos a bíblia é a igreja que selecionou quais são os livros inspirados pelo Espírito Santo e quais não são entende? então o Catecismo da igreja fala assim no Paracol 151 Deus quer a salvação pelo conhecimento da verdade a salvação está na verdade presta bem atenção nisso Catecismo da igreja Paracol 851 e onde é que está essa verdade se a salvação está na verdade onde é que está essa verdade São Paulo fala a igreja coluna o fundamento da verdade você entendeu bem? você entendeu porque que eu sou um arauto da igreja um pregador da igreja um estimulador da pessoa porque Cristo deixou a igreja para a nossa salvação o Catecismo da igreja diz uma coisa maravilhosa que Cristo concedeu à igreja participar da sua infalibilidade está lá no Pará 890 do Catecismo e você não encontra nenhuma contradição na igreja a igreja já teve 267 papas nunca um papa cancelou o ensinamento de um papa anterior ensinamento doutrinário a igreja já teve 21 concílios ecumênicos nunca um concílio cancelou então o Catecismo diz para executar esse serviço Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes parágrafo 890 e essa infalibilidade da igreja ela reside no papa nesse corpo episcopal quando ele exerce seu magistério supremo em união também com o sucessor de Pedro sobretudo em um concílio ecumênico é o parágrafo 891 do Catecismo então a gente não pode duvidar também das palavras do concílio muito bem meus amigos é isso que nós temos por hoje quero pedir algum sacerdote ou diácono que nos acompanhe que nos dê sua bênção para que tudo isso que a gente conversou aqui realmente sedimente na nossa vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém